Na noite de terça-feira, dia 13, o Cellbit possui uma resposta contra as acusações que foram feitas pela ex-namada dele, a Flávia Sayuri, que é a Sasa... É Sasa ou Sasa? Eu acho que é Sasa. É Sasa, né? Que supostamente mentiu, manipulou e distorceu eventos em seu relacionamento. Senhores, muitos de vocês aí estão pedindo pra eu comentar sobre esse caso aí do Cellbit. Acredito que muitos de vocês aí sejam fãs dele. Então, vamos entender melhor essa história aqui. E o vídeo que eu tô usando é um vídeo que muitos de vocês aí me mandaram de um brother chamado Bruno Fabio, do canal Planeta Novo. Então, créditos aí pra ele, por ele ter feito esse vídeo. E vamos acompanhar essa história aqui pra gente entender melhor o que aconteceu e o que a gente pode aprender com esse caso. E pra início de conversa, você conhece esse brother Cellbit? Você é fã dele? Você já ouviu falar nesse caso aí? Já deixa o seu comentário aqui embaixo com a sua opinião, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o expose feito aí pelo Cellbit que tá repercutindo muito na internet. Já tem mais de 40 milhões de impressões de alcance lá no Twitter, por exemplo. Que é um lado da história, né? Então, a gente vai basicamente se pautar aqui no que foi apresentado pelo Cellbit no Twitter, apenas o lado dele. Na noite de terça-feira, dia 13, o Cellbit possui uma resposta contra as acusações que foram feitas pela ex-namorada dele, a Flávia Sayuri, que é a Sasa... É Sasa ou Sasa? Eu acho que é Sasa. É Sasa, né? Que supostamente mentiu, manipulou e distorceu eventos em seu relacionamento. Então, pelo que eu entendi, esse brother aí, eu já tinha visto um vídeo dele. Eu não sei se ele tem canal aqui no YouTube ou se a galera só reposta vídeo dele. Mas eu sei que ele é um streamer, né? Acredito que ele faça conteúdo mais em outra plataforma. E ele teve um relacionamento com essa moça aí. Então, ela teria feito algumas acusações aí a respeito do relacionamento deles. E ele passou muito tempo quieto, sem falar nada. E parece que agora ele veio dar a versão dele dos fatos, né? Vem acusando ele há algum tempo, já que eles não namoram há um bom tempo, há sete anos. E ele desmente uma alegação recente de agressão e dá um relato detalhado de como ele viveu esse relacionamento desde o início de 2015. Pra ter uma ideia... Então, rapaziada, esse é o tipo de situação que eu acho bem complicada, né? Porque imagina você passar por uma acusação aí, né? Desse calibre. Então, é um negócio complicado, rapaziada. Vamos entender melhor essa história aqui. A nota que ele postou contém ali um PDF, né? Com 19 páginas, com texto e imagens pra tentar provar aquilo que ele tava falando. No texto, ele conta que o relacionamento deles começou em 2015, quando ele tinha acabado de fazer 18 anos. E ela tinha 20 anos. Que teriam sido dois anos de relacionamento e que eles terminaram em 2017. Então, de 2017 até 2024, durante os sete anos, o Serbd contou que ela seguiu fazendo vários exposits dele, né? Falando mal dele em live, falava mal dele no Twitter. Alegando que ele era tóxico, manipulador, abusivo. E mais recentemente, falando sobre esse crime secundário que teria feito contra ela. Ele falou que... Então, olha só, hein, rapaziada. Eles passaram dois anos juntos, né? O relacionamento durou dois anos. E aí, ela passou os próximos sete anos fazendo aí alegações a respeito dele. Rapaziada, eu confesso aqui que eu não conheço o trabalho dele. Mas, como ele tem um número muito, muito, muito grande de seguidores. E, assim, as poucas coisas que eu ouvi falar sobre ele, eu sempre ouvi falar bem do trabalho dele. Enfim, complicado passar por um negócio desse aí. Se é que ele, de fato, não fez nada, né? Nunca respondeu nesse tempo todo, né? Durante sete anos. Porque eu não queria expor ainda mais essa relação, que isso só teria mais dor. Justamente porque poderia causar uma caça às bruxas por conta do público que ele tem, que é muito grande. Só que... Então, olha só, hein. Ele não queria comentar sobre... Pelo que eu entendi, né? Ele não queria rebater as alegações da moça lá da Digníssima. Porque ele tem uma base de fã muito grande. E ele tinha receio, né? Da base de fã dele ir lá despejar, né? Contra a outra Digníssima lá. O cara tava até tendo uma atitude protetora, né? Por conta da acusação de agressão sexual que foi feita recentemente, ele se viu obrigado a falar sobre o assunto e retratar o lado dele. Bom, quando ele vai falar sobre o caso de agressão, ele traz dois pontos. Que ele alega que seriam provas de que ele nunca teria feito isso, né? A primeira é de que ele seria assexual. Asexual é aquele que não sente desejo sexual ou que não sente atração sexual por nenhuma pessoa. Inclusive, o Selfie fala que não significa que ele não consegue fazer sexo ou ter relações sexuales, mas que ele não tem interesse ou vontade de fazer isso. Então não é algo que ele faz por ele, por exemplo. Ele falou que sempre foi assim, desde sempre, né? Das primeiras relações dele. Se ele tivesse interesse, se ele tivesse apaixonado por alguém, ele podia estar se apaixonando, mas ele não tinha vontade de ser com aquela pessoa. Inclusive, ele tinha 18 anos, ele era bem jovem e ele tava no primeiro namoro dele. Então ele teve sua primeira relação sexual com ela. E foi ali que ele percebeu que aquilo ali era o jeito dele, que ele teve a relação, mas ele não gostou, não foi algo que ele aproveitou, que ele se divertiu no momento. Então ele até contou pra psicóloga dele. E por que ele foi levar pra psicóloga? Porque ela não entendia ele, ela não entendia que ele era assexual e que ele amava ela de verdade, que ele queria estar junto dela, que ele queria estar perto, que ele queria realmente ter algo com ela. Mas ao mesmo tempo, não queria ter relações sexuales. E aí ela cobrava ele de uma forma meio pública e utilizava desse assunto que era um assunto sensível pra ele, pra poder, segundo ele, humilhar ele entre amigos, com piadinhas comuns. Nossa, isso daí, galera, na boa, só por aí já dá pra tirar bastante coisa, porque então ele tem essa condição aí, né, digamos. E qualquer moça que venha a se relacionar com um homem que tem essa condição, expor isso publicamente, seja em roda de amigo, seja na internet, isso é completamente inadequado, né. Porque, afinal de contas, se o homem tá se relacionando com uma mulher e ela tem essa condição aí, óbvio que vão achar errado se o cara ficar comentando, expondo isso, expondo a pessoa ainda ao ridículo, né, completamente errado isso. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Como pedir pras pessoas ajudarem ele com uma aula de sexo ou ensinar ele a fazer as coisas com mais vontade, então tipo, era algo que ela mostrava publicamente que acontecia, né. Ela também teria pedido pra que ele fizesse exames e tratamentos médicos pra tentar consertar o problema, o que vai lembrar que não necessariamente é um problema, né. Se fosse algo tipo assim, ah, ele quer, ele tem a vontade, mas ele não consegue, que não é isso, é o contrário disso, ele não tem a vontade, mas ele consegue, entendeu, então tipo assim, se ele não tem a vontade, é uma escolha dele, tá ligado, então tipo, não é algo que ele precisa tratar e precisa consertar. E aí ele tentava passar isso pra ela, pô, não é bem assim, eu conversei com a minha psicóloga, eu descobri que existe uma galera que é assim e tal, e não é que eu não gosto de você e tudo mais. E aí foi que eles continuavam conversando, mas ela seguia, não acreditando que isso era possível, e insistia que tinha alguma coisa de errado ali, né. E ali ele bota até alguns prints do WhatsApp dela falando, e aí ele falou, não, mas não é bem assim, tal, tal, tal. E ele falou. Então, rapaziada, de cara o que já dá pra ver aí é que, óbvio, né, esse rapaz, na época muito inexperiente, o que ele devia ter feito na época é já ter esqueletado, né, meu irmão, já ter caído fora pra evitar futuros problemas como, infelizmente, veio a acontecer, né. Que diversas vezes ela fazia esse, se sentia obrigado a fazer sério, mesmo quando ele não queria, e que por medo dela trair ele, então ele acabava fazendo. E esse, então, seria o primeiro motivo pra ele não ter feito nenhum crime sexual contra ela, porque ele não tem essa vontade, e ele não é um cara que teria, por exemplo, esse apetite pra poder fazer isso naquele momento. É um ponto que ele levanta. Outro ponto que ele levanta. E olha só, hein, imagine você, meu querido, se fosse o inverso, imagine se fosse um homem cobrando isso de uma digníssima, né, as pessoas iam encarar já como vocês sabem o que, né. O que ele levanta é uma lembrança dele do passado, onde ele conta que ele já foi abusado de uma criança por uma vizinha, e que ela sabia disso, e que por isso, pra ele, foi algo realmente muito difícil de ver que ela tá acusando ele, de algo que ele não cometeu, e algo que, inclusive, ele foi vítima. Bom, depois ele fala um pouco sobre o início do relacionamento, ele fala como ele conheceu ela, que ele se conheceu num evento, um evento de 2015, um evento de LOL, né, e de acordo com ele, os dois começaram a conversar, e logo de cara começaram a flertar um com o outro, que foi algo desde o início. Ele também postou um print do vídeo, do evento onde ele tava, onde ela também aparece mostrando que ela realmente estava por lá. Vai lembrar, ele tinha 18 anos, ela tinha 20, naquele momento ele não tinha namorado nunca, e ela já tinha namorado algumas vezes. Os dois então trocaram ali o número de WhatsApp, e no final do evento se encontraram e conversaram mais um pouco. Quando ele veio mandar pra ela mensagem de noite, que trocaram ali o WhatsApp, né, ele percebeu que a foto dela não era a foto dela, na verdade era a foto de um homem, e aí ele ficou meio, né, pô, é por que aquela foto de um homem? E ela explicou que seria um meme e tudo mais, o que ele foi entender somente depois, né. Eles continuaram flertando e trocando mensagens por um tempo, ele foi pra um lado, ela foi pra outro, eles viviam longe um do outro, né, até que uma outra pessoa avisou ele que ela tinha um namorado. Então, nessa época que ela tava flertando com ele, ela tinha um namorado, provavelmente, acho que ele vai falar um jogador profissional de algum jogo aí, e esportes, né. Que ele não falou necessariamente quem era, mas a galera descobriu, que é o Yang, que jogava no INTZ, que tinha ido naquele evento, naquele dia, pra poder participar de um campeonato, e ela então teria ido acompanhando ele. Então foi aí que eles se conheceram. Então ele perguntou pra ela sobre, pô, tem namorado e tal, e ela teria dito que era só um rolo, que não era um namoro, que era um ficante e demais, o que não é verdade, né, Porque, afinal de contas, se ela namorava com o cara, já não foi muito honesta aí, nas palavras, a digníssima, né. É verdade, ela tá namorando sério, e que ela então ia terminar em breve com ele. E ela não terminou em breve com ele, ela teria ficado com ele mais um tempo, enquanto continuava conversando com o Selbit, inclusive, enquanto ela tá comprometida ainda, ela teria pedido pra ele, pra ir até a cidade dela, que é em Monte Alto, pra eles se encontrarem, e lá eles foram e ficaram numa pousada. Nessa... Isso daí já mostra pra gente aquela história, né, rapaziada, do Monkey Branch, né, que muitas vezes, uma digníssima, ela vai começar uma interação, né, Vai começar a flertar com outro cara, enquanto ela ainda tá num relacionamento, e ela simplesmente vai fazer o Monkey Branch, né, vai soltar esse galho e pegar outro galho. Vocês entenderam aí a analogia, né. A pousada, então, ela traiu o namorado dela naquela época, que era o Young, com o Selbit, e foi nesse momento que ele perdeu a virgindade. Também que a gente falou que ela é virgem e tudo mais, e que era a primeira namorada dele. Ela não teve... E, no caso aí, o nosso brother Selbit já incorreu em um erro, que é aquilo que eu falo com vocês, brothers. Se ele sabia que ela... Eu não entendi muito bem, mas se ele sabia que ela tinha namorado, óbvio que ele não devia ter se envolvido com ela, né. Eu canso de falar isso pra vocês, mas acho que na época ele não devia saber, né. Sempre falo pra você, brother, não se envolva com uma mulher comprometida. Depois, então, terminou oficialmente com o Young, né, e o namoro dos dois começou oficialmente. Ou seja, terminando um e já começando o outro meio que... Ou seja, já começou errado o relacionamento, né. Junto ali, né. Algumas pessoas naquele momento que conheciam o Selbit, que viram a situação e que conheciam ela, né, fizeram um alerta pra ele e falaram, olha, ela tá com a de namorada direto. Isso que ela fez com ele e contigo, ela pode fazer contigo depois, no final, né. Então, é algo que tu tem que esperar aí já, né. Tem que saber. Ela tem um histórico, te dá ações. Então, é uma pessoa que tu tem que ficar de olho. E, por conta disso, ele ficou traumatizado e paranoico, segundo ele. E aí, ele começou também a duvidar dela mais do que o normal, né. Mas aí, a questão não era duvidar, né. O que que pode ter acontecido aí? O rapaz, provavelmente, se deixou levar pela emoção, né. Aquilo que eu falo pra vocês, brother. O homem que se deixa levar pela libido e pela paixão, o cara que, enfim, se entrega dessa forma às emoções, acaba acontecendo isso aí, se expõe, cara. O primeiro sinal, assim, de que, principalmente, tinha várias pessoas alertando ele e ele ainda insistiu. Então, ele não devia ter insistido muito, pelo contrário, devia ter esqueletado, né. Há alguns meses namorando à distância, eles namoravam com cada um em local, né. Os dois se mudaram pra São Paulo, pra cidade de São Paulo, mas não foram morar juntos. Cada um foi morar num apartamento diferente. Ela foi morar com a irmã dela e aí se mudou com alguns amigos pro apartamento. Então, ele morava com a galera e ela morava com a irmã. Em uma das ocasiões que ela apareceu aí, durante os anos, né, falando dele, ela contou que ele teria expulsado ela de casa e que ela foi trancada em um banheiro que teve suas coisas jogadas pra fora de casa por ele. O Selvitt fala sobre isso e fala que, na verdade, ela distorceu a situação que realmente aconteceu. Ele diz que, na verdade, eles nunca moraram juntos. Então, as coisas dela que estavam por lá, estavam porque ela havia deixado algum momento, porque ela era namorada dele, foi até o local, dormiu lá e deixou as coisas por lá. E que ela dormia com frequência por lá, porque ela tinha um ex-namorado dela, que era um cara que usava... e que teria invadido a casa dela. E, inclusive, ela contou que ela tinha bloqueado ele de tudo, mas que continuava perseguindo ela. Então, ela é normal. Então, ela, óbvio, né, ele sendo namorado dela, ela ia querer dormir na casa dele e ficar mais próxima dele pra se proteger desse mau elemento aí, né, desse outro cara. Mal, ela dormia por lá na casa do namorado, né. Ele conta, inclusive, que teve um dia que eles estavam juntos e ele viu que ela recebeu uma notificação ali no Messenger, no Facebook, e era uma mensagem enviada por esse ex, por esse cara que ela contava, que tinha feito tudo isso. No texto, então, que ele fez, né, ele conta que ele nunca viu uma pessoa deslizar uma notificação pro lado com tanta rapidez, porque ela realmente quis esconder alguma coisa. Então, nesse dia, ele descobriu que ela tinha mentido, que ela não tinha bloqueado ele, que, na verdade, ele tava mandando mensagem, e que, na verdade, não tinha sido a primeira mensagem. E, na verdade, ela tava conversando com ele, trocando mensagem todo dia, e que tava conversando sobre voltar a namorar. E que toda... Meu irmão... Que história é essa, brother? Na boa, isso daqui tem que ser feito um filme sobre isso aí, um documentário, meu irmão. Todas essas mensagens eram daquela mesma semana. Ou seja, ele descobriu algo que, né, pô, é um motivo, inclusive, talvez, até pra terminar. Foi então que ele a confrontou por isso e mandou ela sair da sua casa, do seu apartamento, e ir lá pra casa da irmã dela, né. Ele também fala que, em todo esse período aqui que ele foi vivendo, até ele descobrir isso, né, ele era agredido constantemente por ela, e que, na época, ele achava que isso era normal, porque era o primeiro relacionamento dele. Então, ele não tinha base. Ele não fala, pô, isso aqui tá fugindo do controle. E que, mesmo que ele achava normal, ele nunca teria encostado nenhum dedo nela. Ele também falou sobre essa parte de trancar ela dentro do banheiro, que não seria possível, porque a chave do banheiro que ela tá falando, né, do local, do apartamento, fica na parte de dentro. Então, não teria como trancar ela por dentro. Não tem como, se a chave fica por dentro, não tem como alguém de fora trancar, né. Mas, rapaziada, na boa, pelo que eu tô vendo dessa história aqui, cara, já deu pra ter um resumo, assim. O problema todo foi o rapaz muito inexperiente, né, marinheiro de primeira viagem, infelizmente, faixa branca. E o cara não tinha, o cara não teve autoestima, não teve presença de espírito pra, simplesmente, cair fora, né, dessa relação completamente errada, brother. E, além disso, a parte de deixar as coisas dela pro lado de fora do apartamento vem porque ela se recusou a ir. Então, ela teria se trancado no banheiro, ficar lá dentro, ele teria arrumado tudo, pegou ali as coisas dela, colocado lá de fora do apartamento, e a mochila dela, lá no estacionamento, esperando ela ir embora. Então, ele falou que ela teria transformado isso em jogou minhas coisas fora. Ele também falou que ela já tava tendo surtos cada vez mais violentos, inclusive, muitas vezes, em público, com pessoas que poderiam confirmar isso, né. E que, nessa época, em algum momento, ele chegou, inclusive, a tentar tirar a própria vida e que um amigo dele teria impedido isso. Então, ele tava vivendo ali um relacionamento bem estressante, bem tóxico, né, que durou dois anos, até em 2017, quando ele decidiu terminar com ela. E foi assim que esse terminário, no mesmo mês, ela começou com uma outra pessoa, um namoro, né, com outro influenciador. E o curioso é que, no ano seguinte... Ou seja, naquele momento, o que esse brother e Selbit teve foi um livramento, né, meu irmão, de ter conseguido sair fora dessa relação, né. Tá louco, brother. Seguinte, em 2018, enquanto ela ainda namorava com esse cara que apareceu depois, né, ela mandava mensagem pro Selbit escondido e falava que amava ele, queria voltar com ele. Igual ela tava fazendo com o Selbit falando com aquele ex. Provavelmente, ela também deveria, de alguma forma, estar falando coisas pro presidente do namorado, né. Uma outra coisa que ele fala... Isso daí é um ponto que a gente também tem que considerar. De vez em quando, você teve um relacionamento com uma moça e foi um negócio meio conturbado, assim. Aí ela, enfim, vocês vão dar um tempo, algo do tipo. De repente, ela vai se relacionar com outro cara, vocês estão solteiros e tal. Ela quer voltar? Olha o tipo de história que pode acontecer com você aí, brother. O que eu falo é que ela vivia dizendo na internet que ele nunca sofreu nenhuma consequência, menos depois que ela expôs tudo sobre o Selbit. Mas no texto, ele alega que dezenas de contratos que ele tinha de todo tipo de agência de publicidade, né, e produtos que fecharam a porta pra ele nunca mais o cobraram pra nenhum tipo de evento ou propaganda. Ele ponderou que todas as acusações, então, tiveram ali um peso pra ele, tiveram um reverso pra ele, e que essa nova acusação é algo que pode acabar com a vida dele, e que essa nova mentira dela é um crime gravíssimo, e que por isso ele tinha que falar e não podia ficar quieto. Bom, basicamente é esse o pronunciamento dele. Tem muito mais detalhe, porque como a gente falou, são dezenove páginas, né, você pode ir lá e ver você mesmo. Mas a gente fez um resumão aqui. Bom, rapaziada, então, como vocês viram aí, esse foi o relato desse brother aí, Selbit. Eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre isso, principalmente pra quem é fã dele, pra quem gosta dele, que vocês vejam lá esse documento aí que ele fez sobre isso, que vocês procurem entender melhor sobre isso. é aquilo, rapaziada. Independente de você ser um brother aí que me segue, ou uma moça que me segue, quando você pensa em entrar num relacionamento, você tem que escolher muito bem a pessoa com quem você vai se relacionar, pra você evitar entrar em um relacionamento com uma pessoa que vem aí a te prejudicar, seja financeiramente, seja emocionalmente, beleza? E no caso, eu acho que esse brother Selbit, ele deveria procurar a justiça, inclusive, né? Eu acho que ele devia levar esse caso a juízo, porque, enfim, se as alegações dele são verdadeiras, né, essa digníssima, ela pode muito bem vir a fazer isso com outro rapaz, né? Então, eu acho que ele deveria procurar a justiça. E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento, ou algum problema que você tá tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda pra resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo, e a gente vai conversar uma hora pra eu te ajudar a resolver os seus problemas. E pra você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.